Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Mestre sóbio da verdade Intercedei Pela igreja peregrina Intercedei Pelos jovens namorados Intercedei Pelos lares em perigo Intercedei Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio Rogai por nós Intercedei Intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei Intercedei Pelos tristes e abatidos Intercedei Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei Intercedei Santo Antônio Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio Rogai por nós Intercedei Intercedei Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Intercedei Para sermos mais fraternos Intercedei Para acharmos o perdido Intercedei Intercedei Santo Antônio Santo Antônio Rogai por nós Intercedei 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 Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Intercedei Intercedei Para sermos mais fraternos Intercedei Para acharmos o perdido Intercedei Intercedei Intercedei